Fala, galera! Beleza? Franco Gameplay aqui e no vídeo de hoje vamos falar de um novo jogo grátis disponível na Ubisoft e também na GOG.com para você resgatar permanentemente no seu PC. E também vamos falar de alguns jogos em promoção na Steam, então não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal e vamos aí para o vídeo de hoje. Galera, abrindo aqui o vídeo, vamos falar de um novo jogo grátis surpresa na Ubisoft. Eles acabaram de liberar totalmente de graça o consagrado Ryman Origins e você pode resgatá-lo até o dia 22 de dezembro. Fazendo isso, ele é seu para sempre. Para quem não conhece o jogo, se trata de um ótimo game de plataforma em 2D lançado pela própria Ubisoft em 2011, dando sequência a mais uma clássica franquia de jogos com muita ação em aventura, podendo ser jogado também em modo cooperativo. E o seu grande objetivo é passar por níveis lutando contra vários inimigos e conforme você vai avançando e vai melhorando o seu personagem, você também ganhará novas habilidades. Só lembrando, galera, que esse jogo é bem leve e deve rodar de boas em qualquer PC. E para você resgatar, basta você ir até na sua conta da Ubisoft Connect, logar, procurar aí pelo game e clicar em resgatar. E ele será seu para sempre. Galera, seguindo para mais um jogo grátis, porém, esse resgate é na GOG.com. Para comemorar o inverno, a empresa está dando um jogo grátis e dessa vez é o consagrado Sharon Tedix. E ele estará disponível para resgate permanente no PC até o dia 15. Então, não perde tempo e resgate aí o seu. E para quem não conhece o jogo, ele se trata aí de um jogo de estratégia que se passa no Japão antigo, na qual você controla vários samurais com várias missões em modo furtivo. E só lembrando que até o final do ano, eles prometem aí dar mais três jogos grátis. Então, vamos aqui ficar de olhos abertos. E assim que tiver mais alguma novidade, eu trago para vocês. Bom, galera, falamos agora dos jogos grátis e vamos entrar agora nas promoções da Steam. Temos aqui alguns bons jogos que vale a pena você comprar. Começando aqui pelo The Crew 2. O game foi lançado em 2018 e se trata aí de um jogo ótimo de corrida em mundo aberto. E está saindo aí por R$29,99 com 80% de desconto. E só lembrando que essa aqui é a versão base do game e ela vai estar disponível em promoção até o dia 22 de dezembro. E mais um excelente jogo com muita ação em mundo aberto. Temos o Assassin's Creed Unity com 80% de desconto. E se você gosta da franquia de Assassin's Creed, vale a pena demais você aproveitar. O game vai estar em oferta até o dia 20 de dezembro. E mais uma franquia que dispensa qualquer tipo de comentário. Se você gosta de jogos de ação e tiro e com muito RPG, temos aí o Borderlands 2. O game está saindo por R$11,24 com 75% de desconto. Registrando também o seu menor preço histórico aqui na Steam. E a sua oferta vai estar válida até o dia 22 de dezembro. Porém, temos aqui também a versão mais completa, que é a versão do jogo do ano. Incluindo aí 10 itens e está saindo por R$19,99 com 80% de desconto também. Então fica a dica para vocês. Mais um excelente jogo na Steam. Galera, e se você gosta de jogos de corrida de moto, temos o Ride 3 lançado em 2018. O game registra também o seu menor preço histórico na Steam. Ele está saindo por R$15,09 com 80% de desconto. E a sua oferta é válida até o dia 20 de dezembro. Mais um excelente jogo de moto, porém agora temos aí o Moto GP20 lançado em 2020. O jogo está saindo por R$18,87 com 75% de desconto. E a sua oferta também é válida até o dia 20 de dezembro. E se você é fã do jogo Crysis, temos aqui o Crysis Remastered lançado esse ano em 2021. O jogo está saindo por R$28,99 com 50% de desconto. E a oferta dele vai até o dia 16 de dezembro. Então, se você gosta desse jogo, não deixe de aproveitar. Passa aí na Steam, garanta o seu. E para finalizar, temos um jogaço que vai estar em oferta até o dia 16 de dezembro também. Saindo por R$5,17 com 75% de desconto. Temos o Rise of the Zone of Rome. Um ótimo jogo de ação. E vou te falar para vocês, eu zerei esse game e eu gostei demais. Então, fica a dica para vocês. Mais um excelente jogo na Steam. E chegamos aqui ao final de mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Isso ajuda demais a trazer novos vídeos para vocês todos os dias. Vou deixar também na descrição desse vídeo outras sugestões para vocês de jogos grátis e promoções. Depois passa lá e confere. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Nos encontramos em um próximo vídeo. Um grande abraço. Valeu e fui!